Gente, olha que coisa linda, olha, deixa eu ver se o telefone enquadra direitinho Eu acho que é um gavião, né, que fala, eu tô vindo pela orla de novo, olha, ai, ele voou, poxa vida, ia fazer a volta com a bicicleta, assustou ele Mas muito lindo, gente, muito lindo, olha lá, ele parou lá, deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem dele pra vocês Olha, mais devagarzinho, bem devagarzinho, olha que lindo, gente, lindo, 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 olha isso, olha Ai, meu Deus, não sei nem se eu tô conseguindo filmar ele Foi embora Gente, perfeito Olha que lindo Lugar de paz, tranquilidade E o gavião foi embora Espero que vocês tenham conseguido ver ele, que eu fiquei encantada Encantada mesmo com o gavião Deixa eu ir embora Vou embora com essa linda paisagem Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau